É o porta-aviões São Paulo, comprado há três anos do governo da França, mas que só recentemente terminou de passar por uma reforma completa. Por fora e por dentro, com a instalação de novos equipamentos para se adaptar ao que já existe na Marinha Brasileira. O espaço aberto faz uma visita a esse gigante dos mares e mostra como foi a evolução da tecnologia que nos trouxe até os modernos porta-aviões. Do improviso e do risco das primeiras decolagens, até os poderosos porta-aviões movidos à energia nuclear, com jatos que atingem velocidades supersônicas. Andar no porta-aviões São Paulo é como estar em um labirinto. Corredores enormes, escadas estreitas, grandes e pequenos compartimentos, milhares de quilômetros de cabos que se espalham pelo teto e pelas paredes. Aqui muita coisa ainda está em francês. Foi em setembro de 2000 que a Marinha Brasileira comprou o então Foch do governo da França. Construído entre os anos de 1957 e 60, com bandeira francesa, ele participou de missões importantes, como a Guerra da Bósnia e da Primeira Guerra do Golfo, em 1990. Foi depois de muita discussão que o Foch foi incorporado à nossa Marinha. Custou 12 milhões de dólares, um preço considerado muito baixo para um equipamento como esse. A grande dúvida era se o Brasil precisava realmente de um porta-aviões. O objetivo era substituir o ainda mais antigo Minas Gerais na nossa frota de guerra. Depois da compra, mais investimentos. Durante três meses, o São Paulo teve que passar por uma reforma que custou, segundo a Marinha, 7 milhões de reais. A casa de máquinas, a ponte de comando, a pista de pousos e decolagens. Tudo foi modernizado e testado em treinamentos no mar. O porta-aviões São Paulo tem a sua base no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Aqui, permanentemente, há serviço para ser feito. A tripulação é de 1.400 pessoas. Quando sai em missão, esse número aumenta para 2.000 tripulantes. Conhecer todos os compartimentos do São Paulo, um por dia, levaria mais de 5 anos. Nesta nossa visita, o guia será o comandante Monteiro Dias. Há 30 anos, na Marinha, ele assumiu o São Paulo em abril de 2002. Dentro de um rodízio, ele fica dois anos no posto e depois passa o porta-aviões para outro oficial. A primeira parada é na ponte de comando. Acredito que essa seja uma das áreas mais protegidas e seguras do porta-aviões São Paulo. Exatamente. Aqui é um centro importante onde as decisões são tratadas. Nós temos aqui três estações, a torre, a manobra e o comando do navio, propriamente dito, se situam aqui. Essas três estações se situam aqui e se interagem constantemente, recebendo as informações do centro de operações de combate, que nós iremos ver também. No momento de operação, em alto mar, quantas pessoas trabalham aqui nessa ponte de comando? Cerca de 20 pessoas trabalham aqui, normalmente, nas três estações que nós estamos falando. A torre, o comando do navio e a manobra. E basicamente, que instrumentos o senhor tem aqui para operar todo esse porta-aviões? Eu diria para você todos os instrumentos que eu desejo, que eu necessito para operar o porta-aviões. Todas as informações de radar, informações de comunicações, informações de diversas tomadas de câmaras aqui do nosso navio. Nós temos todas as informações, informações para os satélites, informações diversas, todas as informações que nos permite decidir a melhor maneira de operar um navio. Dos mais modernos equipamentos de navegação, até uma planta completa, com todos os convéses do navio. Quem trabalha aqui tem uma visão privilegiada do São Paulo, especialmente quem ocupa esta posição, que mais parece uma torre de controle de um aeroporto. E é. É nesta cadeira giratória que fica o chefe da aviação do porta-aviões São Paulo. Aqui ele controla as luzes das pistas de pouso e decolagem e através do rádio tem contato direto com os pilotos que pousam ou decolam aqui no porta-aviões. Comandante, com todo respeito a sua posição, mas quem senta aqui também tem muita responsabilidade. Exatamente. O chefe da aviação é diretamente responsável pela segurança das operações aéreas com helicópteros e avião. Consequentemente, a performance dele nessa cadeira dá uma tranquilidade muito grande para o comandante. O senhor fica em contato permanente com ele? Permanente, permanente. Não só por intermédio dos equipamentos de comunicação, mas com, depois de um certo treinamento no mar, só pelo olhar nós já nos entendemos. É por isso que o senhor não gosta de usar a tal cortina que divide aqui as sessões. Exatamente, porque eu olhando para ele, ele olhando para mim, nós nos entendemos perfeitamente. E sabemos efetivamente qual a aflição de ambas as estações, do comando do navio ou mesmo da torre. Comando torre, solicito luz verde na torre para decolar Falcão 01. Afirmativo, luz verde na torre para decolagem de Falcão 01. O São Paulo carrega em cada missão 34 aviões e dois helicópteros. Os AF-1 Skyhawk, de fabricação americana, ultrapassam com facilidade a velocidade de mil quilômetros por hora. E em guerra, tem a missão de interceptação e ataque. Quando não estão em treinamento com o porta-aviões ancorado no arsenal, os aviões ficam na base de São Pedro da Aldeia, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Em missão, eles voltam para o navio e ficam neste hangar, com cerca de 3.400 metros quadrados. Os aviões são malobrados por tratores e são colocados nos dois elevadores para subir do hangar, onde nós estamos, para o convés de voo, onde eles serão operados. A manutenção desses aviões, dessas aeronaves, é feita naquele convés ali de trás? Exatamente. No hangar número 3, que é o hangar de manutenção. Nós fazemos diversos tipos de manutenção, de forma que os diversos tipos de aeronaves possam ser operados normalmente no mar. Ou seja, eles nem precisam voltar à terra para fazer algum reparo, para consertar algum defeito? Não, não, não. Nós temos capacidade de efetuar todos os tipos de reparos aqui agora. Com peças de reposição? Exatamente. Quando os meios aéreos embarcam aqui no nosso navio, eles trazem consigo toda a sorte de itens necessários a uma manutenção aqui no navio. E como o senhor mesmo disse, os aviões saem aqui desse hangar e sobem para a pista de pouso através desse elevador. Desse elevador ou de um outro elevador situado na parte de frente do navio. Está subindo devagar, né? E sobe muito rápido. Ele pode subir mais rápido que isso? Muito mais rápido que isso. Ele sobe bem rápido e você nem sente, né? E qual é a capacidade desse elevador, comandante? Esse elevador tem capacidade de 15 toneladas. Todo o navio foi dimensionado para cerca de 15 toneladas. As catapultas, o aparelho de parada que nós iremos ver, os elevadores, os guindastes do navio, tudo foi feito para cerca de 15 toneladas. Os aviões, os helicópteros que operam aqui, então, eles não podem passar de 15 toneladas? Não podem passar. E normalmente não passam, né? Nós compramos esses meios para que realmente possam ser adequados a esse navio. E esse cabo de aço baixando? Automaticamente para prover a segurança das pessoas, para não caírem no forço do elevador, pessoas que estejam andando no convé de voo. E o elevador, apesar de toda essa massa bruta que ele carrega e o próprio peso dele, ele consegue ficar em um nível perfeito em relação à pista de pouso? Exatamente. É fundamental para isso, para as aeronaves passarem do elevador, propriamente dito, sem nenhum ressalto para o convé de voo. Nesse ponto, as aeronaves já vão com força própria? Ou tem um tratorzinho? Não, não. O trator traz as aeronaves para cá e posiciona os diversos locais que elas serão lançadas para o ar. São duas pistas de decolagem e uma de pouso, essa última em ângulo, como se saísse da principal. É possível fazer operações simultâneas de subida e de descida dos jatos. É o pouso o momento mais crítico a ser realizado em um porta-aviões. As marcações na pista e o sistema de luzes têm um papel fundamental. Esse é o sistema óptico de pouso, que dá ao piloto uma rampa de descida. O piloto avista esse sistema óptico de pouso e, por intermédio de luzes, ele se mantém numa rampa pré-estabelecida. Essa rampa vai fazer uma rampa virtual, logicamente. Essa rampa seria um grau de descida? Um grau de descida, exatamente. E esse grau de descida, como você colocou corretamente, vai fazer com que o avião caia e venha a pousar quatro cabos. São cabos de aço, distantes cerca de três metros uns dos outros. Ficam a uma altura de poucos centímetros da pista. Os Skyhawk são equipados com ganchos, que deverão se prender nesses cabos. São quatro cabos independentes, que fazem com que o avião, no momento do pouso, façam com que o gancho do avião se enganche num desses quatro cabos e faça a desaceleração do avião. O avião corre ainda um pouco a pista, o convés de voo, e passa para mais ou menos naquela marca branca, denominada mira. Então é assim que se faz o pouso. O avião vem numa rampa de descida, pré-estabelecida por aquele equipamento, que é o sistema óptico de pouso, e faz o pouso normal, um pouso extremamente normal no nosso navio. Esse gancho tem como se fosse uma espécie de elástico, porque se ele prendesse abruptamente também, acredito que o avião ia se espatifar aqui. Exatamente. Essa parte toda, ela se estica, como você bem disse, ao sistema de roldanas aqui a bordo, que faz, esse sistema faz com que essa parte se desloque, por isso que há essa parte redonda aqui, faça com que isso se estenda e faça a desaceleração normal do avião. Eu acredito que eu puxando com a mão não vou nem conseguir andar com isso. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É um sistema bruto, bastante bruto, forte e com precisão, com a precisão exatamente igual de um avião. Os aviões chegam ao navio a uma velocidade de 225 km por hora. Para reduzir isso, usa-se a mais simples lição de física. O pouso deve ser feito sempre contra o vento e com o navio em movimento. Com o São Paulo navegando a 50 km por hora e o vento correndo contra a uma média de 30 km por hora, esses dois valores têm que ser somados, 80 km por hora e descontados da velocidade do avião. Assim, na verdade, em relação à pista de pouso, o Skyhawk chega a 145 km por hora. Ainda é arriscado, mas fica mais fácil realizar o pouso. E na hora de tocar a pista, o piloto tem que tomar mais um cuidado. Ele deve dar potência máxima nas turbinas. O avião tem que ter força para remeter, decolar de novo, caso não consiga se prender a um dos cabos. Perto do pouso, a decolagem feita com o auxílio de duas catapultas é bem mais simples. O avião se localiza, é colocado aqui na catapulta, aquela parte amarela se desloca para a ré, para perto de mim. E fica onde? E fica mais ou menos por aqui. E essa parte é chamada de lançadeira. Essa lançadeira é colocada, ajustada no avião e impulsiona o avião com uma determinada pressão, de forma que ele, ao final dos 53 metros de trilha da catapulta, ele ganhe sustentação para decolar. A que velocidade sai essa catapulta desse ponto? É cerca de 120 nós, mais ou menos. E em quilômetros por hora isso dá quanto? Seria cerca de 200 km por hora. E a isso se soma a potência também dos motores da turbina do avião. Exatamente. A potência do avião na hora da decolagem, ele está com a potência máxima. Soma-se a potência máxima à impulsão dada pela catapulta e mais, como eu falei anteriormente, o vento é produzido pelo navio e o vento real. Já que nós aprovamos o vento, há uma sustentação. A catapulta, mais avião, mais o vento, dá uma sustentação adequada para que o avião possa decolar. Ou seja, a decolagem também é feita sempre contra o vento? Contra o vento. Contra o vento e toda essa decolagem, tanto a decolagem como o pouso, são operações totalmente científicas. Nós desenvolvemos boletins de lançamento e boletins de recolhimento que afiançam que aquela operação é a mais segura possível. Nós fizemos cerca de 450 lançamentos de avião e, consequentemente, recolhimento desse avião nesses três anos que o São Paulo pertence à Marinha do Brasil. Muitos incidentes? Nenhum incidente. Graças a Deus, graças ao treinamento exaustivo que a Marinha faz com seus pilotos e, com esse navio, nós nunca tivemos nenhum incidente a bordo, graças a Deus. Quantos anos são necessários para formar um piloto que atue, trabalhe no porta-aviões? É uma formação complexa. Dependendo dos casos, pode levar de dois a três anos essa formação. É uma formação em parceria com a Força Aérea Brasileira e com a Marinha Americana. A parte final com a Marinha Americana, pouso, o adestramento de pouso e porta-aviões lá na Marinha Americana e os pilotos, após a formação, eles voltam para a Marinha e fazem a qualificação aqui no São Paulo. Essa qualificação é da ordem de 30 lançamentos e 30 pousos a bordo. Esses pilotos que atuam hoje aqui no São Paulo são os mesmos que trabalhavam no Minas Gerais, no antigo porta-aviões brasileiro? Exatamente. Naquela oportunidade, nós, no Minas Gerais, nós começamos a operar o A4 no Minas Gerais. Fizemos alguns lançamentos, alguns pousos, mas depois que nós compramos o São Paulo, vimos que, vimos não, tínhamos certeza, por ocasião da compra do São Paulo, que a operação nesse navio seria uma operação muito mais segura e muito mais próxima da realidade que no Minas Gerais. O papel determinante que os aviões tiveram durante a Primeira Guerra Mundial foi o pontapé que faltava. Começava uma corrida para ver quem conseguia desenvolver a ideia de um navio carregar e lançar aeronaves. As adaptações eram toscas e o risco enorme. Mas em 1910, este homem mostrou que era possível. O piloto de testes norte-americano Eugene Ely, com o auxílio de um guindaste, issoou o seu biplano para o convés do cruzador Birmingham. A pista, com não mais de 20 metros de comprimento, tinha uma inclinação de 5 graus para aumentar a velocidade na decolagem. Esta foto é o único registro desse primeiro voo. O avião ainda tocou na água, mas conseguiu seguir em frente para um voo de 5 minutos que terminou na praia. Foi uma prova de coragem de Eugene, especialmente quando se descobre que ele não sabia nadar. No entanto, foi a Marinha Britânica que chegou ao primeiro porta-aviões. Ele saiu dos estaleiros de Glasgow, na Escócia. O Argus pesava cerca de 15 mil toneladas. Originalmente, seria um navio de passageiros com bandeira italiana, o Conte Rosso. Mas a Primeira Guerra Mundial estoura quando o navio ainda está sendo construído. Os britânicos decidem comprar o que já havia sido feito até então para construir um porta-aviões. Pela primeira vez, um navio tinha, em toda a extensão do seu convés, uma pista para pouso e decolagem. O Argus só ficou pronto em 1918. Foi passando por várias reformas ao longo dos anos, para servir de pista de treinamento para os britânicos e de modelo para os porta-aviões que viriam depois. Cada novo porta-aviões trazia uma inovação. A chamada Ilha de Comando, brotando acima da pista, teria surgido com porta-aviões japoneses, como o Hoshu, no começo dos anos 20. A pista em ângulo surgiu com o norte-americano Forrestal, em 1954. Seis anos depois, os americanos entravam na era da propulsão nuclear, com Enterprise. A partir daí, os Estados Unidos dominaram a tecnologia. Armas de guerra poderosas, com papel fundamental nas recentes guerras do Afeganistão e do Iraque. Para o comandante do São Paulo, o principal ganho de toda essa evolução se reflete especialmente nos modernos radares que o homem conseguiu desenvolver. Antigamente, a navegação era uma navegação mais rudimentar. Nós tínhamos alguns sensores, alguns radares, e tudo era feito manualmente. Não havia um sistema de computação, um sistema de dados, calculadores que interagiam e davam a cada console desse as informações necessárias. Hoje não. Hoje nós possuímos isso, possuímos informações extremamente detalhadas, bem processadas, por calculadores que se interagem e dão essas informações para o cliente. A propulsão nuclear é algo muito à frente do que há no São Paulo. Aqui o motor é composto de seis caldeiras, que alimentam três turbinas, responsáveis por gerar uma energia capaz de alimentar uma cidade de 70 mil habitantes. Como um navio de guerra, quando pertencia à França, o São Paulo possuía armas nucleares. Os compartimentos são secretos e, obviamente, estão vazios, já que todo o armamento foi retirado quando houve a venda para o Brasil. Os mísseis superficiar e os equipamentos de guerra eletrônica também não vieram. Por isso, muita coisa teve que ser instalada. Nós tivemos uma grande quantidade de equipamentos colocados aqui no navio. Por exemplo, todo o nosso sistema de comunicações é novo, totalmente novo, é feito por nós, brasileiros, e diria que num estágio muito mais avançado que quando o navio era francês. Nós estamos trocando vários equipamentos, fazendo revisões dos nossos equipamentos de máquina. Nós estamos colocando equipamentos destinados à aviação, equipamentos novos que permitem a operação mais segura do nosso navio. Alguma coisa de armamento nós já colocamos. Ou seja, eu diria para você que hoje esse navio é muito melhor do que quando ele era francês. Em tempos de paz ou de guerra, servir em um navio, como o São Paulo, é uma atividade de risco. Não é à toa que aqui há uma capela e sempre às seis horas da tarde é executada a ave maria. A fé protege os homens do mar nesses quase cem anos de história dos porta-aviões. A fé protege os homens do mar. A fé protege os homens do mar. A fé protege os homens do mar.